Eu sou um cara muito tirado, tipo assim, tirado nessa parte, mano. Ninguém acredita. Mas quando o neguinho veio no palco, veio o meu potencial... Mano, o neguinho paga madeira, eu duvido, mano. Eu duvido. Ó, mano, esses dias eu fui convidado pra uma festa aí, mano. O cara falou, mano, eu ia tocar com um grupo, só que o cara ia cantar, ia ser o último grupo. Aí teve um grupo um pouco antes que me chamou. Mano, eu cantei só duas músicas, neguinho, ó, cantando a minha música. Caraca. Tanto, tanto, porque quando nós botamos o som lá, tipo assim, é a mesma coisa de eu tocar um ao Palacete 1, todo mundo sabe cantar, mano. A mais leve do cirurgia, mata ele agora, né? Tem que ser, tem que... É, mano, mas todo mundo sabe cantar. Ontem eu tava com o Osmael, nós tivamos lembrando daquela música lá que vocês fizeram, é... Mano, eu tava lembrando disso aí, mano. Cara, isso é do... Lembramos do... Lembramos do Código Penal, cantando aquela música, é... Como é que é? Andamos armados, grilados, com ferro nascido, porque... Mano, eu só desse tempo. Eu curtia. CD arranhava, mano. Nós comprava outro na... Na feira, mas nós comprava. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá! Faz teu corre! Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Paz! Paz!